Joga de lado cheia de tesão, ficou de 4 quando veio a peça Shhh, bum, explote sua perereca 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 Com a perereca, com a perereca, com a perereca na minha cara Com a perereca, com a perereca, com a perereca na minha cama Esplute sua perereca Esplute sua perereca Esplute sua perereca Esplute sua perereca DJ Pauling de novo, DJ Pauling de novo Aí cê gosta, né? Aprenda a respeitar o homem mau Joga de lado cheia de tesão Ficou de quatro quando veio a peça Esplute sua perereca Esplute sua perereca Esplute sua perereca Esplute sua perereca Com a perereca, com a perereca na minha cama Com a perereca, com a perereca, com a perereca na minha cama Com a perereca, com a perereca, com a perereca na minha cama Esplute sua perereca Esplute sua perereca Esplute sua perereca Esplute sua perereca DJ Pauling de novo, DJ Pauling de novo Aí cê gosta, né? Aprenda a respeitar o homem mau